E querendo os tribunais que cumpram a lei da glória compartilhada. O sujeito casa, tem filho, mulher casa, tem filho, forma uma família, tem filho. E na separação, em 80% dos casos, quem fica é o pai ou a mãe. Hoje, 95% das guardas são concedidas à mãe e apenas 5% ao pai. Quando considerado o número de guardas compartilhadas no país, 88% são guardas unilaterais para a mãe e 5% das guardas para o pai e o restante guarda compartilhada. Um número vergonhoso que demonstra o descompromisso dos tribunais em atender ao chamado menor interesse da criança. As crianças são despriorizadas e por isso existe a nova lei. A nova lei existe para assegurar que crianças tenham acesso a pai e a mãe mesmo após o término da união, mesmo após o desigualdo. Os tribunais hoje, infelizmente, recebem despedida de guarda compartilhada e demoram anos para tramitar esses processos nas várias famílias. Essa lei, então, faz com que o litígio aumente entre o ex-casal, haja vista que aquele diretor que tem a guarda temporária do filho, usa a criança, usa os filhos para promover ainda mais litígio. E a promoção desse litígio empurra processos que iniciaram nas varas de família, empurram para as varas criminais. E hoje a gente tem a situação lamentável de que 80% das acusações de abuso sexual, por exemplo, são falsas. Essas acusações falsas são feitas simplesmente com o intuito de afastar ou o pai ou a mãe da convivência com seus filhos. Num ato de tripudiar, num ato de raiva, tripudiar o ex-marido ou a ex-mulher. Com isso, quem perde são as crianças, que veem suas famílias sendo destruídas. E quem perde é toda a sociedade brasileira, que admite que crianças sejam formadas em um ambiente de litígio, em um ambiente onde é natural estar ausente de pai ou ausente de mãe. A lei da guarda compartilhada, ela chega justamente para retornar ao devido lugar. Criança continua filha mesmo depois de separação de seus pais. Não existe ex-filho, existe ex-mulher, existe ex-marido. Não existe ex-filho. Filhos vão ser filhos para sempre. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reterendo do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que cumpra a lei da guarda compartilhada. Infelizmente, o tribunal ainda é lento. Empurra os casos, anos, pela justiça, o que intensifica ainda mais o litígio. Nossa expectativa é que o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, assim como os tribunais de todo país, assumam a responsabilidade de implementar a lei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.